Quem sou? Que doideira meu amigo! E aí, aqui quem fala é o Shiryu, e como você já viu aí no título, no vídeo de hoje eu vou analisar tudo o que tem de novo na atualização 1.4.0 do Green Soul. E pra começar já arrebentando, temos novas habilidades. Isso mesmo, agora nós vamos ter habilidades passivas e ativas. Essas habilidades vão ter níveis e ficam mais fortes conforme você aumenta o nível delas. No caso das ativas, são 7 habilidades diferentes que você pode usar por um novo slot rápido que eles colocaram. Mas pra carregar essa habilidade, não é por tempo. Você vai precisar levar dano. Então não é tão fácil assim abusar dessas novas habilidades. Eu ainda não tenho os detalhes de números do que cada habilidade vai fazer, mas a gente já pode ter uma ideia muito boa só pela descrição. Vamos lá! Tem algumas muito interessantes. Por exemplo, vai ter uma que você assusta o hóspede sem usar a tocha, que é bem legal. Tem outra também que você consegue dar um zoom out no mapa e ver uma área muito mais abrangente. Por exemplo, isso vai te ajudar pra você ver se tem um lote noturno sem ativar os inimigos indesejáveis nessa hora. A gente tem também uma habilidade onde você vai conseguir dar um ataque com um dano mais aprimorado. Isso abre opção para vários combos com armas poderosas, como Machado do Executor, Cris e também outras armas. Tem também uma habilidade que dá dano em todos os inimigos que estiverem perto de você. Essa é uma habilidade básica que quase todos os RPGs têm. Uma outra tem o nome de Disparada e ela deve te dar uma acelenação por um curto período. Basicamente isso. E por fim, a gente tem a Retaliação, que deve ser um dano de espinhos. Ou seja, você reflete um dano que você tomou de volta para os seus inimigos. Agora a gente vai para as habilidades passivas. Nelas a gente tem uma variedade bem maior e também elas ficam divididas em categorias. Aumento do dano de uma certa arma. Basicamente vai aumentar o dano das armas do jogo de acordo com a arma que você escolher aumentar. Tem também o aumento da quantidade de cura dos itens que curam, obviamente. A habilidade de esquivar de ataques de certos inimigos. Tendo até o Cavaleiro e o Templário. Mais para frente, é claro, eles devem adicionar também os inimigos da Masmorra. Para farmar, você vai ter uma passiva de recurso. Que por exemplo, se você precisar de madeira, cada árvore vai dar 4 ou até mais toras ao invés de 3. Dependendo, é claro, do nível da habilidade naquele recurso que você quer. Continuando, tem também aumento nos atributos de personagem. A gente vai poder aumentar a nossa vida, a velocidade de movimento e também as nossas reservas de comida e bebida. Ou seja, a gente vai poder ficar mais tempo sem comer e beber. Isso não faz tanta diferença. Já os atributos de vida e de velocidade de movimento, vão mudar bastante a jogabilidade e poder abrir um leque de novas possibilidades dentro do jogo. E na última categoria de habilidades passivas, a gente tem as habilidades especiais. Por exemplo, o descanso curativo, que deve ser que você recupera a vida enquanto estiver fora de combate ou até na sua base. O que é bom demais. Tem também o estômago forte, que deve ser para você não vomitar, por exemplo, com as frutas vermelhas. Tem uma outra também que aumenta a duração da tocha. Uma que aumenta a sua defesa contra muitos inimigos. E a última que tem o nome de desbravador. Eu não tenho certeza, mas meu palpite é que vai servir para você ver uma sala sem abrir na masmorra, por exemplo. Isso vai evitar que você tome o caminho errado e gaste itens à toa nessa hora. Mas peraí. Você não consegue todas essas habilidades num piscar de olhos, é claro. Mas antes de eu te mostrar como você vai conseguir as habilidades. Você já se inscreveu aqui no canal do Shiryu? Ainda não. Ô meu amigo, se inscreve aí. Aqui a qualidade é garantida. Vamos juntos. Bom, para você ter acesso a todas essas habilidades que eu te mostrei, você vai ter que encontrar os livros onde você aprende cada uma delas. Os novos livros de habilidades podem ser encontrados em todos os locais disponíveis. É claro que em locais mais difíceis vai aparecer mais fácil, né? Vai ter um livro para cada habilidade e cada livro vai ter o seu nível. Por exemplo, para você aumentar o nível de uma habilidade para o nível 3, você vai precisar encontrar o livro dessa habilidade no nível 3 e já ter um nível 2 nela. Porque se você estiver no nível 1 ainda, você vai desperdiçar o seu nível 3 e só conseguir aumentar ela para o nível 2. Eu sei, eu sei. É meio complicado, mas com o tempo você vai entender. O que você precisa saber? Não saia gastando seus livros de nível alto se ainda não tem os de nível menor de cada habilidade. Ah, e se você ainda não viu, a Kefir deixou dentro do jogo 2 kits de baús lá na loja. Se você ainda não pegou o seu, vai lá, é de graça. Agora a gente vai para o altar. Ele é um item novo que foi colocado no jogo para a gente construir. E com ele vai ser possível abrir novos slots de habilidades passivas para você usar, assim como recarregar as ativas. Para isso você vai precisar de outro item novo. Os estilhaços de alma. Esses itens também vão poder ser encontrados em qualquer lugar do mapa. E você também vai usar eles quando quiser trocar de habilidades. Ou seja, junte bastante estilhaço porque você vai precisar. O altar vai ser mais fácil de completar do que a cadeira de tortura e a máquina afiadora. Os itens dele vão poder ser achados tanto na masmorra, quanto em lote noturno e também nos baús normais da floresta nível 3. Outra mecânica que eles colocaram no jogo agora foi a de níveis de castelo. Funciona assim. De acordo com as construções que você tem na sua base, parede, mesa, baú, decoração, qualquer coisa, o nível do seu castelo vai aumentando. Com isso você consegue liberar alguns bônus de produção importantes. Mas não vai adiantar sair fazendo parede por tudo quanto é lado aí na sua base. Porque tem um limite de pontos de castelo que você vai conseguir colocando paredes, portas, chão e baús. Ficando no novo ícone de castelo, você pode ver o seu nível de castelo. E também os bônus que você ganha a cada nível que você consegue subir. Eu quero destacar aqui o nível 9, onde você vai conseguir fazer bronze 20% mais rápido. Ele é um dos materiais mais demorados de se fazer no jogo. O meu ainda está no nível 6 e eu tenho um longo caminho até chegar lá, né? A gente também teve mudança na masmorra. Eles disseram que agora tem um novo lote, além de novas armadilhas. Agora vão aparecer alguns tijolos com um destaque diferente no mapa. Os tijolos de escuros vão te deixar lento. Já os mais claros, eles disseram que vai ser como se você tivesse levado uma flechada pelas costas. E além disso, agora nós podemos fazer as nossas próprias armadilhas. O jeito que a gente vai usar elas depende da nossa criatividade. A gente pode deixar algumas atrás de nós na masmorra para pegar algum bote de surpresa. Ou então até para se defender dos renegados que vêm por trás da gente no level 2 da masmorra. E nós temos uma nova poção e ela promete ser muito roubada. É a infusão de São Pedro. Ela vai ter um efeito de duração de 2 horas. Isso mesmo, 2 horas de duração. E pela descrição ela vai te deixar imortal. Na verdade diz que ao tomar dano fatal, você vai reviver no mesmo local. Ainda preciso saber se vamos reviver com os itens ou pelados, sem eles. Mas mesmo assim vai ser provavelmente a mais rara e mais roubada poção dentro do jogo. Bem mais rara que a poção de sigilo. Que já é muito difícil de encontrar. Então não espere sair vendo poção de São Pedro para tudo quanto é lado aí nas suas aventuras. Eles também mudaram o menu da loja do jogo. Adicionaram uma nova aba. A aba de especiais. Lá você vai encontrar para comprar pacotes que vêm com livros de habilidades e estilhaços de arma. Na aba recursos foi adicionado o baú do colecionador. Contendo vários itens importantes para você completar os itens mais difíceis. Além também da infusão de São Pedro. Na aba castelo, agora também você vai encontrar uma opção que te dá todos os recursos necessários para você construir uma sala 3x3 de parede de pedra. Para quem gosta de gastar uma graninha para poder ajudar os desenvolvedores lá da Kefir, fica a dica aí. Para finalizar as notas, eles deixaram uma dica. As bases dos bots vão ser atualizadas. Ou seja, você pode ir lá, quebrar as bases dos bots, se você ainda não fez isso ainda. E depois elas vão resetar e você vai poder quebrar de novo. Então, se você tem bomba aí sobrando, o que não é fácil de acontecer. Vai lá, faz isso. Pega os itens e depois você vai poder fazer de novo. Talvez até depois com itens melhores. Esse patch trouxe muita mecânica nova para o jogo. Muitas possibilidades, combos, etc. Eu acho que vai dar uma incrementada muito legal. Principalmente no estilo de combate. Mas eu quero saber o que você achou de tudo isso. Deixe aí embaixo seu comentário. Pode ser dando sua opinião ou até perguntando sobre alguma dúvida que você tem aí. Como sempre, eu fico muito feliz em te responder. Espero te ver aqui novamente no próximo vídeo. Aquele abraço e... Pus!